Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio de Momsday Houghton Não sei o nome Que isso? Como que é o nome do jogo, Gabi? Não sei, mas com certeza você inventou Não inventei inglês, Gabi Momsday Houghton Houghton Não é esse o nome, Xi O nome do jogo é Mother Life Simulator O que significa isso? Significa que é um jogo que simula um dia Uma rotina de mãe, né Gabi? Exatamente, nós viramos mães Mães e pais Nós somos pães Gostou dessa? Gostei E a gente vai começar aqui a rotina Mas antes vamos para o desafio do like Isso mesmo, no desafio do like de hoje Você terá um segundo Para deixar o seu like Ok, Gabi Eu acho que eles são capazes de fazerem isso Em um segundo É difícil, hein? Não, não é Vai deixar no like Não, eles conseguem O que você falou ali? Nada Já fica com o dedo no botão do like Eu estou entendendo o que você está falando Então estão preparados? Desafio extremo, hein? Não é? É Então tá Um, dois, três e já Acabou Acabou, é isso é Falou, acabou Se eles me ouviram Se eles me ouviram, Gabi Eles conseguiram deixar o like Tem gente que deixa o like no começo do vídeo Isso O que é muito bom Muito bom Então se você conseguiu deixar o seu like aí pra gente Escreve nos comentários Então vai, Xê Vamos ver como é que é esse jogo aqui Eu e a Xê Não jogamos nenhuma vez A gente não faz ideia do que vai acontecer Pode até não dar vídeo É Aí ó Já estamos segurando um bebê, hein? Ah, tem os level selection, Gabi Ah, são vários Então vamos no primeiro Vamos no primeiro Vamos ver o que acontece Baby's crying Wash shooter and give in to be Não Shooter? Shooter? Não Que absurdo Shooter, né? Que absurdo Manda shooter no bebê Shooter? Não, Gê Não é isso, ó Bebê está chorando Sim Isso eu já sabia Nossa, é boa Wash é de lavar Lave Shooter E shooter Deve ser mamadeira? Não Como é mamadeira em inglês? Pega o tradutor, hein? Vamos fazer isso, né? Tecnologia Para quem não estudou inglês Eu acho que tem que dar banho, Gabi Para acalmar o bebê Pode ser Não é? Vamos ver Então fala ok Fala ok você Ah, Yoshi Use joystick para mover Ah É a chupeta Era isso? Nossa, que chupeta suja Nossa, está suja Tem que lavar, Gabi É isso É isso, Chico Para lavar a chupeta do bebê Aí vem aqui e aperta Ah A nossa mãozinha aí Certo É nossas duas mãos, Gabi? É Mas você até sou eu E agora vai Vai ali onde estão os passos, Gabi Ó, D para o bebê Está escrito ali em cima, está vendo? Cadê ele? Ah, nossa Ele está até verde O que está acontecendo? Está virando Hulk É o filho do Hulk Nossa, que bocona, hein? Vai ter um treco Tá Calma, Gabi Aí Pronto Ah, que bonitinho Acalmou Era isso que ele queria Era isso que ele queria, Gabi Queria ficar em paz Queria ficar tipo com a chupetinha dele De boinha ali, certo? Primeiro level passamos Acho que a gente, nossa Está preparadíssimo para ser mãe Pega as moedas, Gabi Ganhamos moeda Ganhamos moeda Imagina se na vida real fosse assim Você é uma boa mãe E você recebe dinheiro Deveria ser Remove the taper And the troth In the trash In the toilet Remove a fralda suja E jogue-o na lixeira Ah, boa Vamos remover a fralda suja Vamos fazer isso Engraçado que você vai assim já, né? Credo Não, não, não Que nojo Vai, bebê Ih, na, peguei Ah, minha mão Ai, que nojo, Gabi Por que eu peguei a fralda assim, gente? Não sei Não precisa se sujar inteiro Para trocar um bebê Eu jamais faria isso Gabi, você não está preparado Mas, Ti Eu penso se a gente tem um bebê E cada vez que você vai trocar a fralda Você suja a mão desse jeito Mas tudo bem A gente vem aqui e lava Lava, né, Gabi? Vamos lavar a mão Vai, Gabi, lava É, mas sabão Rápido assim? E cadê o sabão? Foi muito rápido Você acha que água vai limpar isso? Não, essa mão está com cheiro estranho Eu aposto Faltou um sabão nesse jogo Olha lá Espero que aqui tenha sabão Estou preocupado Ô, Gabi Ele vai ficar falando tudo o que tem que fazer? Ah, espero que não, Ti Porque senão está ficando fácil, ó Vai Eu vou ali, pego a fralda É E coloco no bebê Então não precisa nem a gente aprender inglês mais, né, Gabi? É Bom trabalho, Ti Conseguimos Trocamos a fralda do bebê E colocamos uma nova E recebemos mais clan Isso é um inglês, é ótimo Ele está chorando porque, ó Ele virou um dinossauro verde Não, Gabi Eu acho que ele quer um brinquedo Ah, um brinquedo Boa Então vamos Pegue e dê para o bebê Dê para o bebê Vamos fazer isso Lá vai a gente andando com as nossas mãos Dinossauro verde É o green Aí, ó Dinossauro verde Pega Dinossauro verde E entregue para o bebê Nossa Por enquanto está muito fácil Baby's hungry Agora está com fome Agora está com fome Give him milk Vamos fazer o leite Into feather Acho que é isso Daí o leite e ele vai feather Ah, pronto Agora Como é que é? Daí o leite e ele vai feather Estava escrito lá Como ele está? Ah, agora é com a gente, Gabi Agora é noite, agora é noite Então vamos A gente já sabe onde Não, não é Ih, tem tempo, hein Leite Onde está o leite? Não é aí, a cozinha, Gabi Volta, volta, volta Você lembra de a cozinha? Aqui Não, Xi Aqui é um armário Ali, Gabi Ali, ali, ali No final do corredor Tem certeza? Não Vai Xi, não A cozinha vai ficar fora da casa Não faz sentido Ah, está fora da casa Cadê onde tem o tempo? Ó, o tempo está acabando Está vendo? Você me atrapalha Eu estou indo para o lugar certo Ah, ali, 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 ali Aqui Boa Viu? Lave para estirar o fedor Boa, Gabi Vai, vai, vai Corre, corre, corre E agora? Vai ter que pôr leite, né, Xi? Vai dar uma mamadeira vazia? Vai, Gabi Vai, Gabi Estou tentando, Xi Ih, está caindo tudo fora O desespero Vai, Gabi Estou tentando Pega a mamadeira Peguei Agora corre Estou correndo, estou correndo Corre Aqui Ai, ele fica muito verde, né? Ele está virando Hulk mesmo Aí, bebê Ele nem segura com a mão, Gabi Você viu? Boa Mais uma fase a gente passou Certo É para a gente ir para o banheiro Vamos para o banheiro E o resto a gente descobre Controle você agora Para você ver como não é fácil ser mãe Então vai Onde que é o banheiro, gente? Vai para a cozinha Para a cozinha Para a cozinha Aqui Olha como você não sabe das coisas É, não mesmo O que é para fazer? O que é esse garoto? Mas, gente O que você está fazendo? Gabi, devia ter visto o que era para fazer Calma, eu vou Aqui em cima deve ter escrito Não se preocupe Meu inglês do celular vai falar Tudo que precisa ser Será que é aqui, Gabi? Escolha escova de dente E passa no banheiro Ah, para o menino? É Aqui, ó, Chi Vai que o tempo está acabando Pera, Gabi Não, chega perto Aperta só aqui Só aqui que você aperta Ah, apertando a mão? Mira para o que você quer pegar E aperta aqui Ah, na escova, né? E agora, eu faço o que? Dou para ele? Pega a pasta de dente, Chi Ah, tá É só aqui Pera Não é para clicar, não Ah, tá Dou para ele? Agora dá para o Não para ele Ele já está grande, Chi É para o outro Imagina o outro bebê, Gabriel Você está doido? Vou escovar o dente de um bebê Que nem dente tem? Mas um menino desse tamanho Precisa dar escova na mão? Será que não era para ele? Aí, era para ele sim Não concordo Não concordo Ele está grandinho demais Por que ele não foi e pegou a escova? Gabi, ninguém escova o dente de bebê Assim, recém-nascido Mas, Chi, esse menino tem uns 21 anos já Hum, 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 hum Gente do céu Você é péssimo Péssima mãe Você é péssima mãe Não, eu ia falar Ô, menino Ô, filho Ó, ele é o Jack Ó, your kid, Jack is hungry Quando falaram que era para eu cuidar Eu achei que era só de bebê Não, é dos seus filhos, Gabi Nossa, porque eu me perco na cozinha Deixa eu ver o Jack O tamanho do Jack Eu controlo muito melhor que você, né, Chi? É Isso é um pouco de verdade Ó, fiz os pães, tá vendo? Vamos colocar o pão aqui no prato Peguei o prato Ah, é só pão Só pão, só pão Tá, toma aqui, ó Menino Niche, tem que pôr na boca dele? Niche, o que tem escrito aqui em cima? Pick the jam from fridge Ah, tem uma coisa aqui Fritar na frigideira Não, que frigideira, Chi? O que é isso? Ah, é o... A geleia de morango A geleia Coloca só um pouquinho, Gabi Porque é muito doce Pronto, come, menino Pode fazer mal Aê, filhão Come tudo Esse é o Jack Boa Se você fizer mais algumas coisas certas Eu acredito que você possa já ser mãe Vai, quem vai controlar agora é você, hein? Ixi School bus is waiting outside To give Jack's school back And say goodbye Ixi, é isso O Jack O ônibus, ele tá lá fora esperando o Jack Precisamos... É... Ai, calma, Gabi Vai, Chi Antes que eu vou embora Jack Dá pro Jack Jack Entrega a mochila pro Jack, Chi Calma, Gabi Eu não consigo Só aperta aqui Dei pra ele Jack Acompanha o Jack Come back Beijo, your mother You want a kiss Kiss Jack Kiss Ah, esses adolescentes Oh, não Não, não Jack Aqui, ó Jack, onde você vai? Jack é aqui, gente Jack é aqui, filho Fica aqui, ó Não atravessa, não Vai você até lá Ah, vem aqui Dá beijo na mãe, filho Por favor Dá um beijo, não Jack foi embora sem me dar um kiss Eu acho que Jack Not love Oh You must eat to stay healthy You can eat a very fat kid In fridge Faça a sua comida na frigideira Fridge pode ser frigideira Eu nem nem tô chorando Nossa, quanta coisa Ah, é pra você comer? Não sei o que que é pra fazer com isso aqui O que que eu fiz, gente? Não sei Pegou, né? Pega, pega Eu tô dando uma tesourada nas coisas O que eu tô fazendo? Não, você tá pegando, Gabi Come tudo Eu tô pegando e colocando onde? É só hora de almoço, eu acho, Gabi Você tem certeza? Tá enchendo ali, ó Ah, Doni Pronto, acabou Ah, era isso É o momento da mãe se alimentar, né? Se fosse eu, já estaria desmaiando Porque acordei, já cuidei tudo isso de bebê Tudo isso da criança Não tinha comido nada ainda Aí não dá, né, Gabi? Por enquanto estamos indo ótimamente ótimo Wash your dishes in the kitchen Isso é com você, Gabi? Ah, isso aí é lave o... A louça A louça, né? Isso, da cozinha Eita Então isso é com você Deixa comigo Porque aqui em casa só eu lavo a louça, viu, gente? Só, mas é na lava a louça, tá, gente? É, é um detalhe Cadê a louça, Gabi? Ali, ó Tá vendo? Eu também tenho que fazer tudo nessa casa, gente Ah, pega a bucha Tudo sou eu Não tem nada, hein? Aqui, ó Só os pratinhos, Gabi É bem que o Jack poderia ajudar aqui, viu? Devia ter deixado a louça quando ele chegar da escola Ah, é Né? Já que não beijou a mamãe O castigo é lavar a louça Pronto, e agora... Só isso? Agora eu la... Wash Isso Enxugar o prato Um pratinho enxugar Põe lá no escorredor Outro Outro prato Olha, Gabi Eu tô mamãezona, né? Que jogo mais eficaz, né? Pra mostrar pras pessoas como é... A rotina de uma mãe A rotina de mãe que tem que ficar em casa cuidando dos filhos e da casa, né, Gabi? É isso, Chico Cansativo, né? Cansativo não é fácil, viu? Tá dando mais valor agora, Gabi, pra sua mãe? Tô Um beijo, mãe Olha, Gabi Baby's crying Pick MP3 Player from table And play music for the baby Bebê tá chorando Tem que colocar uma música que está em... The books on the table Viu, Gabi? Ali, ó Certo Aqui, ó Aqui, ó Viu? Ah, boa Ah, um telefoninho que tem músicas É, leva lá pra ele, Gabi Ô, filhinho Ele vai parar de chorar Aqui está o seu celular Mas não é só isso Ih, quer mais? Não gostou daquela Yes, gostou? Not like this music Ah, agora gostou Ele é exigente Não quer qualquer música Não, ele sabe já É quem tá tocando Chopin Aí ele gosta Eu acho que tava tocando Aquarela Kids You need to pop as normal mother Go to restroom and just to mash Ixi Eu preciso Vamos passar, Gabi Go to toilet Ah Às vezes é mais simples A gente tá com vontade de fazer cocô Ah, tem aqui, Gabi Isso, é, por quê, né? Ixi, dá tempo? Será, Gabi? Você acha que é só limpar os filhos? Não, Gabi A gente também tem suas necessidades Não é aí, não No quarto do neném, não, Gabi Isso, vai ali no banheiro Tem que ser rápido, hein, Gabi? Ah, esvaziando Minha barriga tá esvaziando Tem que ser rápido Antes que o bebê comece a chorar Ih, já pensou? Já pensou? É! Nossa! Desnecessário, hein, Diogo? Gabi, você tem que... Nossa! Gente... Eu sabia que você era assim Meu Deus do céu Gabi, essa moça não usou papel higiênico? Gabi, dá descarga Não é com essa mão É você, Gabriel Ah, não Eu não sou assim Vai, aperta a descarga Aonde? Ah, credo Ah lá, deu descarga Agora sujou mais Que horror Que coisa, a mão Cadê? Watch your hands Isso Mano, falta um sabão aqui, gente Dá uma má impressão, né, Gabi? Nossa, eu não fiquei bem agora Eu não queria Não Vai pegar nada da sua mão, Gabi Eu tô arrependido dessa fase Vamos à última Só pra esquecer essa fase Vamos, vamos Baby sleeping Ah, dormiu Ah, ainda bem que ele dormiu, gente Give him blanket And let's watch your favorite show Enquanto o bebê tá dormindo A gente vai lá, Gabi Assistir o nosso programa de televisão favorito Essa é a vida real da mãe, né, Xi? Assim que as crianças Principalmente os pequenininhos Conseguem dormir É o tempo que a mãe tem Pra fazer alguma coisa pra ela Será, Gabi? Que dá tempo? Eu vou tentar Tenta aí assistir sua TV predileta Mas tá piscando aqui, Gabi? É, porque você vai ter que pegar um cobertorzinho Não Ah, agora eu peguei O que eu quero? Um cobertorzinho, né, Xi? Ah, pra ficar gostosinho, né, Gabi? Ah, é um colchãozinho Um colchão Cover baby with blood Será que é pra cober o bebê? Acordou o bebê? Será que é pra... Joga em cima dele Vê o que acontece Ah, Gabi Agora sim O bebê está dormindo E eu posso ir assistir TV, né? Isso Mas até eu acho... Vai, Xi, o tempo tá acabando É aqui, Xi, na esquerda Você veio daí Corre Pega o controle Pera Vai acabar sua novela, gente Peguei Isso Foi no Gabriel e Shirley Vai no sofá Sentei? Não, Xi, vira pra TV Vira pra TV Cadê, gente? Pra TV Vai Vai Aperta Aê Deu tempo Muito bem Olha, Gabi No vermelho Faltou nove segundos Pra não conseguir No vídeo de hoje Vamos acabar aqui, Xi Que é a mãe Onde ela tem finalmente O seu tempo para relaxar Assistir ali uma TVzinha Até o filho chegar da escola Deve ter tarefa Deve ter janta Deve ter várias outras coisas Né, Gabi? Vai dar trabalho, hein? Tem muita coisa que esse jogo aqui pode nos oferecer Exatamente Mas a gente quer saber se você gostou desse novo game Isso mesmo Escreve aí nos comentários Pra gente saber se é pra continuar jogando Isso Se você gostou, deixa bastante comentário aqui pra gente saber E não esquece de deixar o seu like Se você ainda não deixou no começo do vídeo, hein? É isso aí E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijo pra Júlia de Brasília Aê! Beijo pra Lara de São Paulo Legal! Beijo pro Miguel E Jude de Salvador, Bahia Aê! Super beijo pra todos vocês Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva pra não perder os próximos vídeos Segue a gente também nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL